Quando entrar no ouvido, avisa. Ok? Muito bem, gente. Você aqui da TV 60 segundos Iamundar e Focke, do nosso portal Iamundar. Estamos aqui falando sobre o assunto das três pessoas que se perderam na mata, né? Ali no município de Urucará, né? Isso. Comunidade São Vicente. E contamos para vocês, na semana passada, muito sobre esta situação, sobre a operação, tudo o que demandou. Estou aqui com o capitão Newton Neto, aqui ao meu lado, e temos novidades. Mas vamos lá, vamos só recapitular. Três pessoas saíram da comunidade Bussuzal, se não me engano, não é isso? Lá do Urucará, para o meio do mato, supostamente para caçar, e se perderam. Se perderam, dia 5 de fevereiro, e no dia 6, as autoridades tomaram conhecimento e começaram as buscas pelos caçadores, que se perderam na mata. De lá para cá, nós já conversamos com o capitão, aqui, passamos para vocês na TV 102, no portal Iamundar, relatando o que foi feito pelas equipes, capitão, né? As equipes foram, saíram de Urucará, da comunidade do Sol Nascente, não é isso? E vieram de lá, uma equipe de mateiros, policiais militares, do Canil, de Parintese, que tinha mudado, desculpa, de Manaus também, e bombeiros também, né? Então, essa equipe tiveram cenas curiosas. Mas para aí, gente, para aí. Eu garanto para vocês que vamos ter uma surpresa, uma reviravolta nessa situação, tá bom? Então, para que fique bem mais claro, o capitão vai, nós vamos voltar um pouquinho esse semana passada, o capitão vai relatar e a gente vai começar a caminhar por outra linha de raciocínio. Capitão, primeiro, obrigado por essa pré-disposição de estar aqui com a gente, trazendo informação aqui para o portal Iamundar e para a TV 102 Iamundar em Foco. Vamos lá. Duas semanas, mais ou menos, uma semana atrás a gente conversou, então as buscas estavam acontecendo, vindo da comunidade do Sol Nascente para cá, inclusive com a troca de equipe. Até aí, nós fomos juntos. Até aí, o que aconteceu exatamente? Trocou a equipe, a nova equipe entrou, vamos só para atualizar o povo. Então, começando do começo, né? Após as autoridades terem sido informadas desse suposto desaparecimento, uma equipe, uma equipe de Urucará, comandada pelo capitão Vitor Freire, iniciou as buscas na tentativa de localizar esses três perdidos, supostos perdidos na mata. Vista a complexibilidade da ocorrência, foram acionadas as tropas especializadas, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública. Foram acionadas e nós montamos um centro de gestão e controle lá no município, lá na comunidade Sol Nascente, comando do Coronel Ricardo, com a parceria da Secretaria de Segurança Pública, na figura do Coronel Gama, e sobre o comandamento operacional do capitão Vitor Freire. E após a chegada do nosso objetivo do Camil, foi acionado também, foi acionado também, o capitão Newton Neto, para apoiar essa equipe de buscas. A partir daí, as equipes conseguiram localizar alguns rastros deles na selva, foi localizado sandália, foi localizado um armamento de caça que eles estavam utilizando, foi localizado uma camisa, e posteriormente, com o apoio do cão, foi localizado também um chapéu, isso já dentro da selva, a mais de 20 quilômetros de distância da comunidade, dentro da selva. Foram seguidas as buscas, até aproximadamente uns 40, 50 quilômetros dentro da selva, quando as equipes começaram a achar estranho. Inclusive, a equipe de gestão e controle começou a achar estranho a sua ocorrência. Como é que pode um caçador experiente da região, eu falo isso pelo mais velho, que já conhecia bastante a região, ia se perder, e durante tantos dias de busca, tendo deixado rastros, a equipe não teria conseguido localizar até esse momento. Então, iniciou através dos trabalhos da Secretaria de Segurança Pública, começamos a trabalhar com o sistema de inteligência, e foi identificado que um deles, vulgarmente conhecido como Preto, ele tinha passagem pela polícia, pelo menos por sect crimes, dentre eles três estupros, além de roubo, roubo majorado. Capital, me perdoe. Só para a gente fazer aqueles jornalismos das grandes mídias, agora para você, surpresa, o que antes parecia uma simples busca por caçadores perdidos na mata, a partir desse momento, começa a tomar um outro caminho, que aí vai ser esclarecido com mais calma, obviamente que isso tudo, gente, são suposições, são trabalhos de investigação, são trabalhos de inteligência da polícia, e aí começa a trabalhar com linhas de investigação. Né, capitão? Exatamente. Linhas de investigação. Então, capitão, a partir daqui, começa a relatar algo diferente para vocês, uma outra forma de encaminhar a investigação. Então, vamos junto com o capitão Newton Neto. Então, a partir do momento em que a gente conseguiu visualizar que dentre os três havia um cidadão, que tinha uma ficha vasta na justiça, a gente começou a levantar novas hipóteses. E a partir daí, também, com esse trabalho de inteligência, a gente chegou a algumas possíveis alternativas do que teria acontecido lá. E, em virtude disso, em virtude dos rastros encontrados, do contexto, da situação em onde a gente se encontrava, a gente começou a tratar a busca não mais como uma busca de resgate, e sim como uma busca de captura. No momento em que nós visualizamos que haviam dois mandados, um mandado de prisão e um mandado de recaptura, para esse cidadão aí, vulgamente conhecido como preto. Então, a partir desse momento, foi informado o escalão superior, nós informamos imediatamente o secretário de segurança pública, e hoje, depois de uma reunião entre o secretário e o governador, nós vamos mudar a linha de ação, e vamos trabalhar como busca de foragidos, efetivamente. A ocorrência, ela virou, mudou completamente, então as nossas doutrinas de busca, elas serão modificadas, a nossa metodologia será modificada, e nós aguardamos as próximas determinações do escalão superior, para poder darmos prosseguimento na ocorrência. Gente, veja bem, a população de Iamundá, a população interiorana, que pesca, que caça, tem uma linha de pensamento, de entendimento, como as coisas acontecem. Quando, naquele primeiro momento, houve aquele encontro, naquela base de descanso, teoricamente, que tinha espingarda, tinha teçado, se eu não me engano, sandálias, e aí não se encontraram as pessoas, e a busca foi se alongando, se alongando, muita pessoa me perguntou, gente, será que essa pessoa não está fugindo? Isso me perguntaram, gente, eu não posso raciocinar dessa forma, porque eu não faço parte da busca e nem sou caçador. Porém, como a linha de atuação vai mudar, então entende-se que, aparentemente, essas pessoas não estavam querendo ser encontradas, aparentemente, são linhas de investigação, tá, gente, por favor. Não estou aqui botando palavras na boca do capitão, são linhas de investigação que estão sendo alteradas em função desse mandato de busca, de recaptura, de um dos indivíduos, né, que faz parte desse trio, que seria o vulgo conhecido como preto. Bom, vamos lá. Então, isso é a atualização. Gente, nós estamos falando com o capitão Newton Neto, que está aqui, obviamente que tem um comando maior, né, que é quem comanda toda essa operação, capitão? É, quem está comandando a operação no local é o coronel Ricardo e a operação geral, né, o secretário de segurança pública. Certo. Então, e o comandante aqui, aqui, da parte operacional, que está aqui em Amundá, nessa base de Amundá, que é o capitão Newton Neto, está nos passando um relato agora bem atualizado da situação. Então, gente, tudo aquilo inicialmente de caçadores perdidos na mata, que estava se levando tempo demais, se arrastando demais, as equipes já achavam isso, no mínimo, estranho, porque são profissionais, são mateiros também que estavam envolvidos. E agora segue a outra linha de investigação. Então, você aqui na TV 100 segundos, o portal em Amundá, está sempre com a informação mais precisa, tá bom? Capitão, eu vou passar para o senhor, vamos dar sequência, porque eu estou aqui curioso e tentando, obviamente, me segurar e manter os termos técnicos da coisa, né? Porque, só para ficar claro, são linhas de investigações que mudaram o seu rumo, em função dessa situação desse rapaz, o vulgo preto, que tem mandato de captura, né, de recaptura. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência, que eu vou passar para quem conhece do assunto. Então, daqui por diante, nós vamos continuar nas buscas, né? E a intenção é capturar esses cidadãos para a gente poder esclarecer, de fato, o que está acontecendo, por qual motivo eles não estão querendo ser localizados, né? E aproveitar também a oportunidade para agradecer todos os órgãos envolvidos, né, que têm prestado bastante apoio para a gente, a Prefeitura de Niamondá, a Prefeitura de Urucará, o Governo do Estado, né, que tem dado todo o apoio necessário, inclusive conseguiram apoio, né, através da Secretaria de Segurança Pública com o Exército, que nos ajudou com suprimento, ressuprimento, extração de tropas feridas, né, infiltração de tropas no local, né, para a gente dar prosseguimento nas buscas. E, ressaltando que essa é uma área de selva extremamente viva, extremamente perigosa, né, a gente tem muita cobra, muita aranha, né, muitos ofídicos, muitos felinos, né, não só a onça pintada, temos onça preta, onça vermelha, então é uma selva muito perigosa, né, isso tudo está sendo levado em consideração e o replanejamento da operação está a cargo da Secretaria de Segurança Pública. E assim que nós tivermos mais informações, a gente procura dar essa publicidade para que todos estejam cientes do que está acontecendo. E a gente agradece aqui o povo de Inhamudá, o portal Inhamudá, TV 60 segundos Inhamudá em Foco, o portal Conexão Cabocla também, para que agradece por essa predisposição de nos passar a informação mais precisa, tá? Você que é ouvinte, você que é internauta, que assiste aqui a programação que nós fazemos aqui em Inhamudá, a gente fica muito feliz em poder passar a informação precisa, com detalhes, e tem mais, gente. Nós vamos manter essa comunicação com o capitão Newton Neto, com toda a equipe e toda a atualização que tiver, com essa nova mudança na linha de investigação, que fique claro que é uma mudança de linha de investigação, e qualquer outra parceria sermos atualizados, capitão. Porque de boatos e fake news a gente está cheio na internet, né? Então, por isso que você está aqui de frente com a notícia, e de frente com a pessoa envolvida no operacional da busca, da ação, que é o capitão Newton Neto, e toda a equipe do bombeiro que está aqui com o senhor também, vários mateiros, né, capitão? Sim, nós contamos com o apoio de vários mateiros da região, né, o pessoal da comunidade do Guzal, comunidade do Sol Nascente, comunidade do Divino, e eles se mostraram peças-chave para a gente conseguir chegar até onde nós chegamos. Bom, gente, então é isso. Notícia séria, elevada a séria, informação precisa, é aqui na TV 60 segundos, portal Iamundá e portal Conexão Cabocla. Capitão, mais uma vez, eu quero agradecer pela predisposição de nos passar informações atualizadas, precisas, e principalmente nos atualizar para que a pessoa fique informada em que pé andam as coisas. Então, você que assistiu agora e está assistindo, a linha de investigação mudou, tá? A linha de investigação mudou, e não é só uma linha de investigação, tem duas ou três pelo menos, mas existem alguns detalhes que ficam para depois, né, capitão? Ficam para depois, tá? Até para não atrapalhar o nosso trabalho. Exatamente, e o segredo, no caso, não é só o segredo que é a alma do negócio, não, o segredo também é a alma da investigação, né? Você vai e mantém essa linha, libera de informação que pode ser liberado e segura um pouquinho para que o sucesso seja mais certo, né? Bom, gente, então, capitão, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Nós teremos aí imagens e fotos. Falando nisso, o capitão encontrou... Qual foi a cobra, capitão? Uma surucucu de jaca. Gente, apagando o capitão aqui rapidinho, pode falar um pouquinho mais? Não, para vocês terem noção de quanto essa selva é perigosa, né? Dez passos depois da lancha, em um determinado ponto de infiltração de topo, nós encontramos aí uma surucucu de mais ou menos um metro e meio, talvez um pouco mais. Mas eu vou repassar a imagem aí para vocês divulgarem. Gente, desculpa que agora deu uma coceira na garganta. Eu falei para o capitão, se fosse eu que não sou caçador, eu iria aumentar essa cobra para uns três metros, mas o capitão tem foto, tá? E assim, agora, obviamente, voltando para o padrão normal da entrevista, me desculpa a brincadeira, porque eu fiquei coçando a garganta aqui, que eu tenho alma de pescador, né? Eu tenho pescador que pesca uma piaba e diz que pegou um tucu maré, é um negócio bem grande. Então, gente, você vai ter a notícia a hora que for, para que você tenha a informação correta. Capitão, mais uma vez, obrigado. E a você, que é internauta, que segue a TV 100 segundos, o portal Iamudai, o portal Conexão Cabocla, teremos mais notícia para você, tá bom? Gente, desculpa que a garganta coçou aqui. Até mais tarde, um grande abraço e fica com a gente.